Fala, fala galera do canal Pobre Gamer, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi aqui começar uma nova série no canal, né? Os games, né? Os gamers são consumidores, né? E precisam de N produtos aí pra que tenham uma jogatina fluida, bonita, né? Aproveitando o máximo possível. Então eu decidi fazer o Guia de Compras 2021 aqui do canal, né? O que que a gente pode comprar? E a primeira coisa aí que eu vou estar aí indicando para vocês, né? E falando um pouco, são TVs, né? E a primeira TV que eu vou falar, né? Talvez depois terão outras TVs aí, né? Mas a primeira que eu vou falar é a queridinha do momento aí, né? Aquela considerada o melhor custo-benefício e uma das melhores TVs gamers do momento. Que é a LG OLED C1. Pois bem, galera, a televisão há muito tempo deixou de ser só aquilo que te transmite a imagem. Ela tem processamento, ela tem qualidade de espectro de cor e N outras coisas muito importantes para a sua jogatina. O modo game, por exemplo, ele não é somente a questão de mudar a imagem. Ele desabilita N coisas da TV do processamento pra que ela foque exatamente no que ela tem que focar pra dar uma boa experiência pro jogador. O grande diferencial da TV OLED são os pixels que se auto-iluminam. O que é isso, Jardel? Geralmente, uma televisão LED, ela tem o ecrã dela e por trás vem a iluminação. Ou seja, ele é retro-iluminado. Já na TV OLED, a promessa aí que ela faz é que realmente cada pixel se ilumina de forma autônoma, né? Ele mesmo, por si, se ilumina. Por isso, auto-iluminado. Com isso, você tem muito mais qualidade nas cores, cores muito mais fiéis, menos fuga de luz. O que é a fuga de luz? Fuga de luz é quando, por exemplo, numa tela preta, onde vem os títulos, né? O título do diretor do filme, dos atores e tal, vem aquela faixa branca e aquele branco fica se espalhando com os cantos. Essa fuga não acontece só no preto, né? Acontece em outras cores. Só que no preto é mais perceptível aos nossos olhos. Nas outras cores, o que acontece? As cores do lado não ficam reais. Porque ela acaba pegando iluminação de outros pontos do que está sendo exibido na tela. Falando sobre games, uma coisa muito legal é que ela tem 120Hz, ou seja, ela consegue ali reproduzir os 120 frames por segundo, né? Principalmente aí nos novos consoles, como o Xbox Series X e S e o PlayStation 5. Outra coisa muito legal é ela ter o NVIDIA G-Sync e o FreeSync da AMD. O que é isso? Você consegue monitorar em tempo real como que o jogo está se comportando ali na sua TV e console. Você pode até fazer algumas modificações para que a TV exiba aquele jogo da forma mais otimizada possível. Fora isso, também temos que dar destaque para o som, né? Que é compatível com o Dolby Atmos de 40 watts. Geralmente as TVs aí, elas têm 20 watts. Essa tem 40 watts, então é um som com bastante qualidade, com bastante volume e é realmente nítido. Para isso, o processador A9 Gen 4, ele garante que você tenha uma navegação nos menus dela, né? O WebOS da LG, muito melhor, muito mais fluido, muito mais rápido do que em outras TVs do mercado. Então, a LG C1 realmente é uma televisão aí intermediária, né? Ela está ali no nicho intermediário de realmente um ótimo custo-benefício sendo escolhido aí por várias publicações do mundo, vários sites, vários aí youtubers famosos, como a queridinha dos gamers. E você pode ter a LG C1 aí, aqui no Brasil aí, na faixa de 4.500, 4.600, né? Na Black Friday tem gente até que pegou com um preço bem bacana. Se você quiser aí dar uma olhada, eu vou deixar aqui na nossa descrição o link aí do preço mais em conta que eu achei hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 10 de janeiro. Porém, esse link eu vou, rotineiramente, atualizar ele aí para os preços mais em conta, tá? Então, se você aí quiser também clicar no link aí para ver o preço que eu sugeri hoje, agradeço aí a preferência em clicar no link. Então, gente, por hoje foi isso. Espero aí que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários se você possui a LG C1, o que você achou. Eu não possuo a LG C1, eu tive na casa de uma Bic, que realmente tem uma. Eu até então não tinha tido contato, tinha tido só na loja, né? Mas realmente eu levei o meu console, eu tenho um Xbox Series S, né? E realmente eu senti muita diferença, principalmente jogando Oren, né? Eu joguei Oren e joguei a 120 frames por segundo e realmente dá uma bela diferença contra a TV de 60, né? Fica tudo muito mais fluido, não tem Teren também, tá? Já adianto isso aqui, Teren é quando fica quebrando as linhas, né? Isso não aconteceu nenhuma vez, ficou uma jogatina super fluida, super gostosa e a imagem ficou maravilhosa, realmente deslumbrante. Então, eu realmente recomendo aí a LG C1. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí no próximo vídeo. Se ainda não conhece o canal, não deixa de dar o like, compartilhar, né? E voltar assim sempre que necessário, sempre que você quiser. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, vou indo nessa. Fui, valeu!